Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente tá disponibilizando para que você assista aí. Gente, vem ver quanta tecnologia tem nesta lava-seca Smart da LG. Pra começar, ela tem conexão Wi-Fi e inteligência artificial, que usa sensor pra analisar o peso e a textura dos tecidos e garantir que os movimentos do cesto sejam ideais pra aquele tipo de roupa, preservando os tecidos até 18% a mais. Ou seja, suas peças vão parecer novas por muito mais tempo. Bom, né? Outro detalhe bem legal é o sistema de lavagem com vapor, que elimina até 99,99% de ácaros, bactérias e outros agentes que causam alergias. No total, são 14 programas de lavagem pra você lavar desde roupas básicas até edredons king size, toalhas, roupas de cama, almofadas, travesseiros e até bichos de pelúcia. Inclusive, tem um ciclo rápido que é capaz de lavar tudo em apenas 14 minutos. Demais! Sem falar que com a função secagem, tudo sai sequinho da máquina, viu? E pra deixar sua casa ainda mais moderna, ela é compatível com o Google Assistente. Assim, você consegue controlar sua lavadora Smart de qualquer lugar apenas com comandos de voz através do assistente pessoal Google. E usando o aplicativo da LG, ainda é possível conferir dados como consumo de energia, água e até adicionar novos ciclos e funções extras. Adorei! E aí, gostou? Eu também adorei! Então aproveita pra se inscrever no meu canal e ver mais vídeos como esse. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus